E quando as primeiras imagens de Thor Ragnarok apareceram e também seu primeiro trailer, nós ficamos surpresos que o filme possuía muitas referências visuais inspiradas em Guardiões da Galáxia de James Gunn, e aparentemente teremos mais do que meras referências nesse filme. Enquanto visitavam o set de filmagens, a equipe do site comicbook.com entrou em uma sala repleta de artes conceituais do filme, onde dentre diversas localidades que teremos no filme, como Sakaar e Asgard, a equipe também pôde perceber que haviam artes conceituais da Milano, que é a nave de Peter Quill. O responsável pelo tour tentou desconversar e apenas disse que sim, existe um motivo para aquilo estar ali. E voltou a falar da participação de Stephen Strange no filme, assim como seu Sancto Santoro. E também eles visitaram o set do filme na Austrália e afirma que uma lista de objetos do filme tinha o nome de Manopla. Com isso, o site especula que o próprio vilão, o Thanos, pode ter uma participação num filme, ligando a produção com Vingadores Guerra Infinita. E vale lembrar também que o primeiro filme de Thor, em 2011, mostrou uma outra Manopla que estava trancada no cofre de Odin. E aí, o que vocês esperam? Vocês acham que o Thanos vai aparecer e os Guardiões da Galáxia também? A Ragnarok estreará no Brasil dia 26 de outubro. Então, é, temos que esperar para ver. Nós nos conhecemos as uma amostra de может... Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri